Deolane Bezerra se revoltou ao ver Ruivinha de Marte comemorar a volta de Débora Albuquerque para a sede de a Fazenda 14. Irritada, a advogada armou um barraco com a cantora e disparou diversas ofensas. Hiena Carniceira, gritou à loira, na madrugada desta sexta, 23. A confusão começou poucos minutos após a eliminação de Bruno Tálamo. Enquanto conversava com Débora e outras peoas, Ruivinha ouviu reclamações de Deolane. Quem viu e quem vê a Ruivinha? Estava horrorizada com a Débora, olha agora, disparou a advogada. Pois é, é que eu comecei a ter minha própria opinião sobre o grupo de vocês. Comecei a ver com os meus próprios olhos, rebateu a cantora. Ninguém precisa me falar mais nada, eu já tenho minha própria visão sobre você. Você é muito soberba. Você quer a coroa da fazenda, quer o chapéu. Já ganhou a fazenda, amor, continuou o Ruivinha. Deolane então começou a circular pela sede enquanto disparava xingamentos contra a colega de confinamento. Sai para lá, urubu, hiena Carniceira. Sem caráter, sem personalidade. Quem veio me procurar foi você, dizendo que suas amigas me odiavam e que você não que você não queria sentir isso. Para cima de mim, não, plantinha, completou a advogada.